Se te nasce mais, a santo e cheve lá Se te nasce mais, a santo e cheve lá Terreta intensão, terreta intensão E a praia te lança Se te nasce mais, a santo e cheve lá Se te nasce mais, a santo e cheve lá Se te nasce mais, a santo e cheve lá Se te nasce mais, a santo e cheve lá Se te nasce mais, a santo e cheve lá Se te nasce mais, a santo e cheve lá Música 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 Música